Hoje está aqui, como eu comecei o programa, avisando que eu não ia fazer festa do Dia Internacional das Mulheres. A gente celebra ser mulher, celebra tudo, mas hoje é um dia de luta, é um dia da gente refletir. Não só as mulheres, como também os homens. Não só sobre o nosso papel, o que a gente vem fazendo, especialmente sobre a questão da violência. Que a gente precisa dizer não. A juíza falou tudo, precisamos dizer não. Quem está comigo nisso, gente? Levanta a mão. Pode falar não junto comigo agora, um, dois, três e... não. Gente, muitas mulheres que sofrem violência de seus companheiros têm dificuldade em denunciar os abusos. E algumas ONGs auxiliam mulheres em situação de violência doméstica. Então nós vamos conversar agora sobre o projeto Somos Todos Marianos, que tem como objetivo levar a informação sobre leis de proteção à mulher para o maior número de pessoas da nossa sociedade, dando, é claro, essa ênfase a esse debate, a gente lutar contra essa violência. A ONG deu início pelo feminicídio de Mariana Costa, cujo autor foi seu cunhado, um crime brutal, vindo de uma pessoa que convivia com ela 17 anos dentro da família. O objetivo desse projeto é transformar a dor em amor. Amor, essa é a palavra. Então, através de palestras e ações que refletem, que fazem essa reflexão sobre a igualdade de gênero, e saibem que se algo acontecer de errado, existem leis que amparam. Somos Todos Marianas se mobiliza junto com você para lutar por todas as mulheres em situação de vulnerabilidade. E o mais importante, não é para punir, é para combater, para que isso não aconteça. E para conversar com a gente, quero chamar aqui no palco a Carolina Costa e a Juliana Costa, Irmãs de Mariana. Bem-vindas. Ai, gente, que dia, hein? Para a gente conversar, para a gente fazer essa reflexão. Pode chegar, hoje eu falei com o meu público que o programa de hoje seria diferente, que normalmente as pessoas celebram, fazem festa para o Dia da Mulher, mas que o nosso dia é de luta hoje. E eu fico recebendo vocês aqui, percebam a importância que é essa ONG que vocês criaram. Eu imagino a tremenda dor que vocês sentiram, que sentem, que vão sentir, enquanto vocês estiverem vivas e as famílias de vocês. Mas precisa a gente estar estendendo a mão e levando esse amor, né? a Mariana, as mulheres, as famílias, as crianças, através de palestras. Fala um pouco da ONG, seja bem-vinda. Bom dia, Paulinha. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos que estão em casa, vocês que estão aqui também. Bem, o projeto Somos Todos Marianas nasceu depois que a minha irmã, Mariana Costa, com os 33 anos, ela foi retirada das nossas vidas pelo homem que eu amava, confiava, que eu convivia 20 anos com ele. E ele, um dia, 13 de novembro do ano 2016, ele estuprou, matou. O período Miguel Alves disse nos laudos que nunca tinha visto tanta agressão. Eu, quando eu cheguei no hospital e eu entrei onde minha irmã estava na cama, naquela maca fria, gelada, a mulher, ela tem o sexto sentido. E na hora que eu olhei ali, eu já fui olhando as marcas do corpo de Mariana e eu entendi que minha irmã já tinha sido violentada por alguém. Ali nasce, nesses anos de luta, eu comecei a acompanhar, comecei a participar de palestras, comecei a me interar mais do assunto. E a gente começou a ver que o que aconteceu na minha casa não foi um caso isolado. Infelizmente, no Brasil, o Brasil é o quinto país de maior número de mortes de mulheres. A cada duas horas, uma mulher morre. E a cada, gente, 535 mulheres, elas são espancadas por hora. A cada minuto que passou o que eu estou falando aqui, três mulheres são espancadas. A cada duas horas e meia, há um estupro coletivo de uma mulher. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Então, no Dia Internacional da Mulher, Paulinha, você está de parabéns. É um dia que a gente precisa se levantar como mulheres, como sororidade. A gente está aqui para pegar nas mãos uma das outras e marchar. Marchar para uma sociedade diferente. Marchar porque eu tenho duas filhas. Mariana deixou duas sobrinhas. Enquanto a Maria da Penha e a lei do feminicídio, elas não foram indevidamente aplicadas, as mulheres do nosso país, do nosso estado, continuarão morrendo. E suas filhas e seus filhos continuarão crescendo sem mãe e sem pai. Falou tudo, né, gente? Quanto é dor. Que difícil. E como isso pode ser evitado? As crianças precisam aprender a crescer respeitando as mulheres. Os meninos. Os homens precisam respeitar suas mulheres. Poder de decisão das mulheres. Mulheres precisam criar os seus filhos para estarem com outras mulheres. Então, essa é a mudança que queremos no mundo. E que essa ONG tenha muita força. E eu quero que você faça o convite, com toda essa sua coragem, de vir aqui conversar comigo e com o meu público. Faça esse convite para essa caminhada que vocês vão fazer, para que todas as mulheres estejam juntas nesse dia. Então, durante o ano, Paulinha, nosso projeto começou no dia 13 de julho de 2019. Quando minha mãe, ela conta que Deus falou com ela e disse assim, Flor, não adianta você ficar só em casa chorando. Você precisa fazer alguma coisa. E aí ela chamou as filhas, eu e Juliana, que chamamos nossos amigos. E a gente começou o movimento de ir para os bairros, levar a informação para as escolas, porque a gente entende que em 10 anos se faz uma geração. Então, se cada um de nós fizermos a nossa parte, levar consciente a informação para essas crianças e para essas mulheres dos seus direitos, para as crianças, inclusive para os meninos, porque nosso projeto tem homens aqui na plateia que fazem parte do projeto Somos Todos Mariana. Porque nós não somos um projeto de divisão, pelo contrário. Nós queremos mais homens do bem conosco. Porque uma criança, ela vai se identificar com uma fala de um homem. Porque ele se identifica com um homem. Então, quando o homem chega lá e diz, não agrida uma mulher, é muito mais forte do que uma mulher falar para um menino. Então, de lá para cá, a gente vai nas escolas durante o ano todo, fazemos assistência social. E o dia 13 de novembro ficou instituído o dia de combate ao feminicídio no nosso estado e no município. E nessa semana de novembro, que é a semana de combate ao feminicídio, nós passamos uma semana inteira. E aí, nessa época que tem a caminhada, onde a gente convoca toda a nossa sociedade para ir para as ruas marchar. E como é importante também as pessoas estarem por dentro, o que a ONG tem feito, onde vocês estarão, as escolas. Eu quero que você conte comigo, conte com a rádio, conte com a gente aqui no nosso programa, né, estiver. Para a gente estar divulgando, levando as nossas telespectadoras esse conhecimento. E uma coisa que você trouxe, uma palavra que, para mim, eu criei até um projeto na rádio que chama Mulheres que Inspiram. Essa coisa da sororidade. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O que essa palavra traz para você? Essa palavra, ela traz o que significa o dia de hoje. O dia de hoje, o Dia Internacional da Mulher, ele nasceu há 111 anos atrás, quando um grupo de mulheres foram para as ruas, né, por direitos iguais. E a gente está marchando até hoje, né, a gente marcha por isso, por direitos iguais, por proteção, por segurança. E quando tudo isso aconteceu na vida de... na nossa família, a gente precisava fazer algo. Ou a gente ficava em casa chorando e morrendo, porque a mágoa, ela faz isso com a gente. Ou a gente ia ajudar o próximo. E transformar a nossa dor em doação e em amor, como você falou no início, não é algo que faz bem para mim, faz bem para a Juliana, porque não existe maior felicidade, Paulinha, quando a gente ajuda o próximo. É verdade. Juliana, você quer falar? Seja bem-vinda. Ela tem o microfone dela. Juliana, vocês duas, né, família linda, e fizeram disso, né, dessa dor, dessa dor, que eu não consigo, assim, imaginar, como que deve ter sido difícil para vocês, e transformar isso em ação? Boa tarde, Paulinha. Boa tarde a todos. Como o Carol já disse, né, o nosso projeto nasceu de transformando dor em doação de amor. Então, é isso que a gente tem tentado fazer com as famílias que já perderam, que têm vítimas do feminicídio, e com aquelas, e pedindo, alertando as pessoas para que elas não se calem, porque juntos seremos mais fortes, precisamos unir nossas vozes, nossas vozes não só de mulheres, mas, como o Carol disse, de homens do Bens, para poder diminuir esses índices de crime. Então, aqui, um carinho para vocês, minha gratidão pela presença, muita luz para vocês, contem sempre comigo, tá? Qualquer coisa que vocês forem fazer, ações, quero estar junto com vocês, a gente precisa, de verdade, de viver esse dia, como eu comecei meu programa, meu público me acompanha há muitos anos, eles me entendem, que hoje não é um dia que a gente vai celebrar somente, sermos mulheres, mas é um dia para a gente fazer essa reflexão, e a presença de vocês, acho que trouxe esse susto para todo mundo, quando a gente lida de verdade, quando a gente vê alguém, que isso aconteceu na vida real, de alguém que a gente está olhando ali, é realidade, é dor real, humana, e a gente precisa combater isso, e como você disse, duas mulheres, a cada hora, então são números que a gente precisa combater, especialmente aqui no Maranhão, porque esses números, gente, não chegam, muitas mulheres não denunciam, é outro passo que precisa ser feito, as mulheres que vão estar aqui comigo, a gente vai falar isso, obrigado pela presença, pode passar tudo, contato, quem quiser participar, eu só queria dizer, que os números que eu dei aqui, são números, mas que Mariana, ela, era uma vida que eu amava muito, então, podia ser qualquer pessoa, podia ser alguém da sua família, que você está assistindo aqui, podia ser sua filha, podia ser sua mãe, quando a gente fala de números, a gente não traz o sentimento, mas quando é alguém próximo da gente, a gente sofre, a gente chora, né, e meus pais, e a minha família, eles, nós sofrimos até hoje, nada, gente, vai trazer Mariana de volta, a minha sobrinha, minha filha, fizeram 15 anos, Mariana não estava lá, a gente não vai ter mais isso, então, eu convoco todas as mulheres, a se levantar, eu, a Paulinha, nós, se formos uma voz, seríamos voz únicas, isoladas, mas quando a gente se levanta, quando a gente dá as mãos, e empodera umas às outras, nós vamos fazer um eco, nós podemos mudar uma geração, eu creio, eu creio, Paulinha, que a minha história, não é uma história de derrota, eu creio que, através dessa história, Mariana foi uma semente, que nós enterramos, mas que ela vai trazer muitos frutos, frutos para a nossa cidade, entende? Com certeza, com certeza, e essa dor não é só sua, eu acho que é de todas as mulheres, todos nós sentimos isso, porque nós temos irmãs, nós temos filhas, nós temos mães, então a gente sente isso, essa sororidade que a gente fala, de estarmos juntas, irmanadas, porque muitas mulheres, jogam a outra para baixo, não elevam, é importante elevar umas às outras, viu gente? Porque essa coisa da competição, foi algo, que colocaram na vida da gente, para poder exatamente, a gente não estar junta, não é? Uma coisa bem paternalista, vamos fazer elas brigarem, elas têm que ser inimigas, elas não podem se gostar, muito menos se unir, então isso tem que ser transformado, com o tempo, estamos em um novo momento, e aqui, isso que você falou, foi muito importante, convocar os homens, para estarem com a gente, como é bacana, você ter um companheiro, que está junto com você, segue a sua caminhada, ao seu lado, que não compete com você, também não diminui você, está ali lado a lado, entendendo que é um companheiro de vida, não é? Então, que vocês continuem essa luta, né? E somos todas marianas. Beijo, querida, muito gostoso, tudo de bom, beijo na família, tudo de bom para vocês. Ai gente, muito forte tudo isso, muito forte, então, vocês me entendem agora, quando eu disse que não era um dia, de celebração, e que ia ser um programa diferente, como todos os meus programas são, né gente? Nada, mas é tudo muito verdade, que é feito aqui nesse palco, por isso que eu não abri mão, nunca de fazer programa ao vivo, porque eu acho que o ao vivo, traz essa verdade, que só, quem está aí do outro lado, pode ver, entender o que acontece aqui, e quem está aqui, vive a intensidade, dessa energia, que eu quero passar, para o meu povo. e quem está aí do outro lado, vai, 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 Obrigado.